Campeão vai ser a Argentina, rapaz Pela primeira vez que tu acertou que o Brasil ia perder Por causa daquele treinador títico Bomba Treina nada aquele títico Treinador cuzão É mesmo, ele não presta pra nada aquele títico Duas vezes perde, perde Duas copas que ele perde Duas copas que ele perde Ele errou o jogador quebrado Sabia que o Gabriel Jesus estava doente Um monte de jogador doente ele errou Não presta pra nada aquele títico Esse é entendido em futebol Tinha o baratinho, matemática e esportivo O Léo tá puto, Léo É o que ele disse que ele ia ter Ia ter vinte campeão O Léo Tu acertou, né Cuidado, tem cuidado, Léo Que ele vai sair nas costas de final Tu é o cara, né Tu é o cara Tu acertou, foi tudo Eu também, Léo Também dizia que ele não saia Eu não, Léo Eu não torcei pra Argentina Não torcei pra Argentina ser campeão Que jogador é aquele mestre O mestre joga bola demais Esforçado Veio de quando começou logo A chave do Brasil Eu disse logo Eu disse que ele não passava nas costas não Tu é o cara, né Tu é um cara Tu é entendido demais de futebol Tu é muito entendido em futebol, né Tu é um matemático, cara Não, mas não sei se ele pensa que eu tava brincando Tu é o cara, né Eu tava pensando que eu tava brincando Bante, cara da puta Brinca, o que eu quero ver, brinca É, mas tá lá Eu tô atrás de jogador europeu, mas Eu não olho pro nordeste, mas no nordeste tem jogador melhor do que cinquenta merda de pau Tem, né, tio, tem, né, tio, tem, 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 tem É, mas aqui no nordeste tem jogador melhor do que cinquenta merda de pau É, 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 é Aquelas bombas É, é Nessa barra Você atrás de gente, essas bombas que já passaram por a seleção, acaba não faz nada É, é, é É, é Eita vida Valeu, né, tio, baratinho Agora nós vamos ver É domingo Quem tinha que arrastar Argentina, papai Terça-feira, terça-feira na Rafa É Terça-feira, que é terça-feira É A Argentina joga, joga doze horas e a França joga quatro Valeu, né, tio, tamo junto Eita Tamo junto, filho Vou cortar o cabelo só pra, vai fracar Vai ficar bonitão, vai cortar o cabelo Valeu, né, tio, tamo junto misturado, filho É show, papai